Música A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, lançou nesta quinta-feira o segundo ano do programa Brasil de Todas as Telas. Considerada a maior iniciativa de estímulo ao desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro, o programa reúne ações de incentivo à produção e difusão de filmes e séries, a oferta de bolsas de capacitação profissional, a criação de linhas de financiamento para, por exemplo, produções em parceria com TVs públicas nos estados e a abertura e digitalização de salas de cinema por todo o país. O objetivo do programa é estimular o desenvolvimento dos agentes econômicos e promover o acesso de um número cada vez maior de brasileiros aos conteúdos produzidos em todas as plataformas de exibição. De Brasília, João Pedro Neto.